Há um caos no cais Deixado por quem deixou pra trás E fez o tempo que é seu Perder-se em meio ao fugaz Há um caos no cais Morando embaixo de quem desfaz E atravessa o que é meu Um medo de não ter mais Mas o caos no cais cai E faz emergir E a maré anunciar Mas o caos no cais cai E faz emergir E outra vez anunciar Há um caos no cais Deixado por quem deixou pra trás E fez o tempo que é seu Perder-se em meio ao fugaz Há um caos no cais Morando embaixo de quem desfaz E atravessa o que é meu O medo de não ter mais Mas o caos no cais cai E faz emergir E a maré anunciar Mas o caos no caos no cais cai E faz emergir E outra vez anunciar Que voltou a velha que não foi Só precisou remar Que voltou a velha que não foi Nem se afogou por lá Ah, 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 ah Beira Rio, com beira, sem beira, nem eira, poeira, Beira Rio, Beira Rio, Ribeira Riba, Ribeira Beira-Rio, beira-Rio Com beira, sem beira, nem eira, poeira Beira-Rio, beira-Rio Beira-Rio